O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós temos duas pessoas incríveis no programa. Hoje nós temos a doutora Mariane Gasperin, ela que é hepatologista e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a Júlia Amarelo. É o mês de luta contra hepatites virais. Um bate-papo muito sério e muito importante. Espero que vocês prestem bem atenção no nosso bate-papo, porque ela é uma grande profissional e se ela está aqui para dar o recado para vocês, porque é muito sério. Depois do nosso comercial nós teremos a Lana de Matos Queiroz, uma menina de 7 anos e que ela é candidata a Miss Infantil Humoarama 2023. Batemos um papo com ela, ela é muito querida, muito linda, a pedido da sua avó, a Marilda Stefane de Matos. Beijo para vocês que Deus abençoe lá em Camboriú. Estão acompanhando a gente todos os dias e a pedido dela foi encontro da neta, né? O xodó dela. Então, tudo bem. Então, gente, e o evento vai acontecer dia 1º, às 20h. Fiquem ligados. Bom, eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora Mariana. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, eu já estou com a doutora Mariana Gasperin, hepatologista. Nós vamos falar sobre julho amarelo. Mês de luta contra hepatites virais. Então, o nosso assunto é sério e nós vamos conversar com ela a partir de agora a respeito deste assunto. Tudo bem contigo, doutora? Tudo ótimo e você? Que bom te ver. Estou bem, graças a Deus. E você? Família toda? Tudo certo. Doutora Gasperin, a Bethes também. Bethes, um beijão para você. Saudades, viu? Temos que marcar um café. Acho que é só assim para a gente se encontrar. Então, hoje nós vamos falar sobre hepatites virais. Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. O que que são hepatites virais? Hepatite é toda a inflamação do fígado. Ela pode ser por qualquer causa. Então, pode ser por medicamento, ela pode ser por infecção, ela pode ser por gordura no fígado, né? As hepatites virais... Até gordura no fígado? Até gordura no fígado. O que acontece com muita gente? Muita gente. Pelo menos uma cada três brasileiros tem. E aí, assim, essa inflamação pode ser causada por alguns vírus também. Dentro dos quais a gente tem alguns que são os mais comuns e aí essas hepatites são causadas por esses vírus, vírus A, vírus B, vírus C, delta e E, a gente chama de uma forma geral como hepatites virais. Nossa, gente, eu até... sempre a gente comenta, né, com as pessoas, a gente está num bate-papo, nossa, eu fiz meus exames e deu gordura no fígado, mas as pessoas não, às vezes, não têm noção da gravidade. O que pode te causar essa gordura no fígado? Eis a questão, como a doutora Mariana falou. Temos que fazer, acho que, exames com frequência, né? Frequência. Fazer exames, ver como está. E tem tratamento? Tem tratamento. Então, quando a gente fala dessas hepatites virais, né, nós temos três que são mais comuns no nosso meio aqui no Brasil. A hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. A hepatite A, ela é aquela que dá mais na infância, nas crianças, que, em geral, são quadros autolimitados. Agora, a hepatite B e a hepatite C, que são as duas mais graves, elas dão mais na faixa etária dos adultos, normalmente, e elas têm tratamento específico para cada um dos tipos de vírus. E alguns pacientes vão ter indicações de tratamento, outros não. Mas a grande importância é de que, se a gente não identifica essas doenças e não as trata, esses pacientes, eles podem evoluir com complicações muito graves. Desde falência aguda ali do fígado, ele de repente parar de funcionar, até, a longo prazo, cirrose e tumor no fígado, câncer mesmo, né? Que é o hepatocarcinoma, que é o tumor primário do fígado. E, mais frequentemente, é causado por hepatite B e hepatite C. Agora, as crianças, você falou, né? Tipos de hepatites. As três, que são mais comuns. A criança, que é constatado com a hepatite, e daí? É assim, a hepatite que dá mais frequentemente na criança, graças a Deus, é a hepatite A. Então, a hepatite A, ela vem... Ela vem e some? E some. Então, ela vem, normalmente, a criança faz um quadro, que, às vezes, pode ser até um quadro. Ela não evolui, então? Não costuma evoluir. Ela faz um quadro que pode ser igual uma diarreia, com vômito, febre, dor abdominal. Alguns pacientes, uma minoria, eles ficam amarelos, com equiterícia, mas é a minoria dos casos, né? Que evolui de forma um pouquinho mais grave. Mas a maioria dos pacientes, eles têm a hepatite e ela é autolimitada. Por si só, o organismo consegue dar conta dessa infecção e eliminar o vírus. E aí, a criança fica só com uma cicatriz sorológica de contato, mas isso não vai influenciar na vida adulta em nada. Ela vai poder doar sangue, normalmente, não vai ter nenhum impacto, nenhuma forma de cronificação. Dessa doença evoluir para alguma coisa mais séria. Então, assim, tem ali a fase aguda que pode, às vezes, precisar de internação, de algum cuidado adicional. Mas, passada essa fase aguda da infecção, ela não vai evoluir. Ela vai regredir por conta do que o organismo vai conseguir eliminar o vírus. Mas, pode acontecer de alguma continuar ou não? Pode acontecer. Pode acontecer? É muito raro. É raro. Na criança, eventualmente, a criança pode se contaminar com o vírus B ou o vírus C também. Mas, isso normalmente acontece quando a mãe é portadora. Então, ela pode se contaminar no parto ou durante a gestação. Essas crianças que são filhas de mães que têm as hepatites B e C, a gente faz um cuidado além com elas. Então, elas vão fazer exames sequenciais para detectar precocemente e a gente intervir e tratar se for necessário. Mas, isso é exceção. O mais comum na infância é realmente o contágio com a hepatite A, que vem da água, do alimento, né? E que ela é prevenida não só com medidas de saneamento, então, tomar água filtrada, né? Comer os alimentos ali bem lavados, evitar comer coisa crua fora de casa, tudo isso. E também por vacina. Então, hoje ela está no calendário vacinal para as crianças menores de 5 anos também. É porque os adultos, no caso, nós temos que fazer nossos exames, eu sempre falo fazer nosso check-up, né? Às vezes, um check-up, como já conversei com outros médicos, a gente acaba falando, né? Que sempre é um aviso para todos, para mim, para minha equipe, para ti, para qualquer uma pessoa. Às vezes, você não tem muito conhecimento, você fala assim, não, eu não sinto nada, não preciso fazer nada. Mas nós temos que ter esta obrigação de fazer os exames. No mínimo, aqueles exames, vamos falar assim, tem os principais exames, né? Que a gente deve fazer cardiológico, ver como é que está teu pulmão, como é que está seu rim. Porque tem doenças que são silenciosas. E, às vezes, no check-up que você encontra o problema. E daí, o que acontece? Tem como você tratar e se livrar disso. Agora, sente uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, não faz exame nenhum e vai levando, vai levando. Quando vê? Quando vê o estrago está feito. O estrago está feito. E como a Mariana é hepatologista, então, o que é que acontece? Às vezes, pode ir para um transplante de fígado. Inclusive. Ah, Jesus! Esse é o grande problema dessas hepatites, essas B e C, elas, é exatamente o que você falou. Elas são muito silenciosas. Elas dificilmente dão sintomas antes do fígado realmente falhar em função. Então, quando que ela vai dar sintoma? Quando o paciente ou já está com uma falência hepática, ou, às vezes, quando a coisa já está grave. E a cirrose já está descompensada e o paciente vai precisar, por exemplo, de transplante. Então, por isso que, assim, a grande intenção do Júlio Amarelo, que é o mês de conscientização, de onde ele surgiu? Ele surgiu de uma meta que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem de eliminar as hepatites B e C. Então, a meta deles é que até 2030 a gente consiga erradicar ou quase erradicar essas hepatites. Então, como que a gente faz isso? Assim, disseminando as medidas de prevenção, vacinando, porque a vacina da hepatite B existe e é eficaz e tem no sistema público de saúde. A hepatite C, infelizmente, a gente não tem vacina. Mas também testando as pessoas. Então, fazendo o exame de todo mundo, para que a gente descubra e trate o que é crosse. Tratando o paciente, ele não vai transmitir para mais ninguém também. E, é lógico, ele vai ter ali uma qualidade de saúde melhor, uma vez que eu trato aquela doença antes dela se manifestar. Então, o grande objetivo da campanha é esse, a gente conseguir testar esses pacientes, oferecer essa testagem gratuita, né? E, dependendo do que a gente encontrar, a gente encaminhar esse paciente para o tratamento adequado. E, às vezes, testar a família, se for indicado, junto. Só para eu ter uma ideia, assim, é indicado, se for de exame de rotina, que todas as pessoas, todas, todos os adultos, eles tenham que fazer, pelo menos uma vez na vida, uma testagem prepartite B e C. Pelo menos uma vez na vida. E alguns grupos de pacientes em específico, que têm algumas comorbidades, por exemplo, quem tem doença renal crônica, quem tem diabetes, quem tem doenças do fígado, esses devem ser testados anualmente. Então, todo ano a gente tem que fazer exame do fígado e ver se o paciente tem ou não ali contágio, contaminação com essas hepatites virais. Mas será que uma vez por ano só não é pouco? Eu, às vezes, falo assim, não, você faz muito exame, mas eu chego a fazer certos exames até duas, três vezes por ano. Eu acho que eu fico até muito atenciosa, às vezes, né? Porque como já teve pessoas com problema renal, no caso, na família, então por que não cuidar? É, exatamente. É que vai muito individual. Isso a gente fala uma vez no ano, pro público geral. Exatamente. Igual mamografia, né? É, exatamente. O anual. Vai ter pessoas que a gente vai ter que estreitar mais ali o acompanhamento, né? Dependendo do que tem de doença de comorbidade, comorbidade, tem diabetes, tem uma doença do rim também, tem um antecedente familiar de doença ou de câncer no fígado. Isso a gente vai levar em consideração pra individualizar pra aquele paciente. Mas é importante frisar que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Independente do quão soltado seja, todo adulto deve se testar pelo menos uma vez na vida, tem que fazer o teste. Em alguns grupos, a gente vai fazer a cada três ou a cada seis meses, por exemplo, né? Então, pessoas que têm um comportamento que é de maior risco, que têm uma exposição maior, por exemplo, profissional de saúde. Então, o profissional de saúde, como que ele pode se contaminar? Eu tô ali colhendo o exame de sangue de um paciente. Esse sangue ali, por algum motivo, espirra uma gotinha de sangue, pode cair no meu olho, na boca, né? Se não estiver protegido por máscara, enfim. Sim. Ou se eu tenho uma pele não íntegra, às vezes eu tenho contato com alguma secreção, alguma coisa. Isso me propicia a contaminar também. Porque a transmissão da hepatite B e C, diferente da A, que é pela água e pelo alimento contaminado, A B e C é por sangue e por secreções e fluidos. Eu ia te perguntar mesmo, de que forma que é a contaminação? Então, pode ser a via sexual, pode ser... Transmissão, no caso. Transmissão. Pode ser por qualquer tipo de objeto pérforo cortante. Então, por exemplo, na realização de tatuagem, de injeções de medicamentos, na própria manicure. Então, o uso do palitinho ali da... Pra fazer manicure, o próprio alicate, né? Isso tudo pode fazer a transmissão entre uma e outra pessoa. E aí, olha uma coisa que é interessantíssima, assim, que ninguém tem nem ideia. Qual que é o grande medo de todo mundo? De pegar HIV. É. É o maior medo. Quando você compara o HIV, a taxa de transmissão em relação à hepatite B, por exemplo, ela é muito menor. O vírus da hepatite B é o que é mais fácil de você pegar. E, assim, surpreendentemente, é o que é mais fácil de prevenir, porque a gente tem vacina. É verdade. Então, assim, o nosso grande medo, às vezes, é uma outra doença, porque tem um estigma todo por trás dela. E quando você vê que hoje, as consequências de uma hepatite viral não tratada são até piores, né? E são muito mais fáceis de você adquirir. Então, a hepatite B é a que é mais transmissível, a C em segundo lugar e o HIV depois. E a gente tem mais medo do HIV, às vezes, né? E não cuida do resto, sendo que uma delas tem até vacina pra tomar e é a vacina que tem eficácia de 90%. Então, é uma vacina que é muito boa e que é muito antiga já, né? Que encontra em todos os postos. Em todos os postos de saúde. E todo mundo tem direito de tomar. A gente tá falando em vacina, porque ultimamente, não sei o que aconteceu com o povo, que o povo não tá procurando mais até as vacinas, aquelas vacinas anuais e tudo mais, né? Que, às vezes, está indo fora, está indo pro lixo, vamos falar assim, muitas vacinas por você não procurar a vacina, por medo, a insegurança e assim por diante. Mas a hepatite, a vacina pra hepatite, ela é muito preciosa, muito preciosa mesmo. E nós estamos aí, né? Já praticamente no final do mês de julho. Se você não procurou, é batido muito em cima do mês de julho, o julho amarelo, que é das hepatites virais. Mas, é todos os dias que nós temos que cuidar. Todos os dias. Todos os dias. É o mês de lembrar, a gente lembra, né? É, verdade. Força, combate. Mas o ano inteiro você tem isso disponível na Unidade Básica de Saúde. Inclusive, por exemplo, aqui em Morama, a gente tem o Centro de Doenças Infecto Contagiosos, Centro de Referência, né? Que é aberto ao público, você pode colher os exames ali gratuitamente, fazer o teste rápido. Mas esses exames também são disponíveis nas unidades básicas de saúde. E lá, as unidades todas, elas estão habilitadas tanto a realizar os testes, como também a fazer o aconselhamento pós-teste. Pelos profissionais que ali trabalham. Enfermeiro, médico, né? Então, é uma coisa que é amplamente disponível dentro da nossa rede pública de saúde. Sim. Aonde nós estamos aqui? A hora que eu cheguei, encontrei bastante, muitas pessoas ali aguardando. Elas vêm para vacinas, aqui tem consultas. Como que é tudo aqui? O Centro de Referência, ele funciona, então, como centro de testagem também. Ele vem com o encaminhamento desses pacientes, eles vêm para nível especializado, né? Para passar com infectologista, principalmente, né? Que é responsável aqui. Então, o paciente que já tem um diagnóstico, ele é encaminhado para terminar a investigação, ou que tem uma suspeita forte para fazer a investigação. Sim. Serve também para dispensação de medicamentos, e as consultas de rotina, nesse sentido de pacientes que tenham suspeitas, ou que tenham doença confirmada. Mas, qualquer pessoa da população pode vir até aqui para se testar também. Assim como pode ir nas unidades básicas de saúde. É disponível o teste nos dois cenários aí. Bom, vamos falar, agora a doutora vai falar para vocês, a partir de que momento que você deve procurar a vacina para hepatite. Doutora, vamos ali começar. A pessoa faz o exame, constatou que está com hepatite, e daí, vamos começar falando para o pessoal de casa. A vacina vem antes disso. Vem antes disso. A vacina, ela é disponível e ela faz parte do calendário para as crianças. Então, as crianças que seguem adequadamente, que fazem o curso de pericultura, de rotina, elas vão estar sendo encaminhadas para vacinar. Então, o pediatra vai encaminhar para vacinar e faz parte. Inclusive, uma das vacinas de hepatite... Então, quer dizer que essa vacina faz parte do calendário de toda criança? Do calendário de toda criança. Infelizmente, nem todas tomam. É o que eu acabei de falar. Não há razão, normalmente, que a gente tem essa dificuldade hoje com a população. Mas, a partir do nascimento, a criança já toma. Inclusive, a primeira dose de hepatite B de vacina, ela é dada ao nascimento, já dentro do hospital. Ah, é? É um recém-nascido. Então, a partir dali, ela vai fazer. No caso da criança, são recomendadas quatro doses. Dos adultos, por exemplo, ah, nunca fui vacinada, olhei minha carteira, não tenho essa vacina, quero tomar minha vacina para me prevenir. Vou procurar o posto de saúde, e aí você vai tomar três doses da vacina. Em seis meses, você completa o seu esquema da vacina, e já vai estar protegido, a princípio. Nunca fiz a vacina, quero saber se eu tenho hepatite ou não. Vi que todo mundo tem que ser testado pelo menos uma vez. Vou na verdade básica de saúde e faço os exames. E aí o médico vai avaliar. Se eu tenho alguma alteração no meu exame, que indique que eu possa ter tido contato com alguma das hepatites. Posso ter tido contato? Aí vai dar sequência na investigação, em que a gente vai ver se realmente foi só um contato, e a pessoa não adquiriu a doença, ou se ela tem vírus replicante, daí tem indicação de tratamento. Porque nem todo mundo vai ter. Algumas pessoas têm a sorte de ter contato com o vírus, e não necessariamente desenvolver a doença. É uma minoria. Não é a maioria das pessoas, mas algumas das vezes não desenvolvem realmente. Então, gente, eu acho que, eu sempre falo, preste atenção em você, preste atenção nos seus filhos, né? Porque sempre quando você procura fazer os exames, ou coisa assim, você tem aquele cuidado, daí apareceu alguma coisa, você trata, rapidinho você já está curado, né? Então, é rápido. Tudo aquilo que é encontrado com antecedência, tem um bom tratamento. E agora, se você fica esperando, aí é complicado. Daí, às vezes, vai para um transplante, às vezes não chega nem fazer um transplante, e assim por diante. Tem recurso, tem as vacinas. É como a doutora Mariana falou. Tem postos de saúde, e tem as vacinas, e gratuitas. E gratuitas. Tem uma fala que é bem comum dos pacientes. Eu já sei até o que você vai falar, e é verdade. Você já sabe? Então, é assim, o paciente chega no consultório para a gente e fala assim, ah, não gosto desse negócio de ir no médico. Que quem procura, acha. Vai fazer um monte de exame, quem procura, acha. Eu ouço isso quase todos os dias. Quem procura, acha. Acha em tempo de tratar. Quem não procura, quando acha, não tem o que fazer. Não é verdade? Então, é assim, a gente tem que procurar para que a gente consiga se tratar, e se curar, às vezes, até antes de ter manifestação clínica e de sofrer daquilo. Não é verdade? Antes de ter consequências mais graves. Imagina você descobrir que nunca fez o exame, quando descobre que tem hepatite e está com câncer. Por conta disso. Não é verdade? Então, a gente tem que tentar tratar o mais precocemente possível, descobrir o mais cedo possível. Afinal, tem cura, tem tratamento, e tratamento é gratuito. Você consegue pegar os remédios todos pela rede pública de saúde. Exatamente, isso vale para todos. Mas também, chegando a uma certa idade, você vai ficando vulnerável a muitas situações. Seu organismo vai ficando vulnerável, né? Então, tem que prestar atenção, sim. A unidade básica de saúde está aí para atender todos vocês. Tem muitas vacinas gratuitas. Muitas. A maioria, né? A maioria. A maioria. Então, é procurar e ver direitinho. Faça sua vacina. É como ela falou, muita gente se preocupa muito com o HIV, mas esquece do resto. Esquece do resto, que às vezes está ali. O primeiro, o segundo, o HIV vem lá, e o terceiro, o quarto. Vamos cuidar. Eu vou te deixar à vontade, doutora, para você dar aquele recado para o pessoal de casa. Então, por fim, o que eu gostaria de frisar com vocês é que, assim, todo mundo tem que se testar pelo menos uma vez na vida. Não é vergonha, não tem que ter medo. É ir procurar o posto de saúde, procurar um médico de confiança, pedir para fazer os exames, escolher os exames. Vai ser acolhido, vai ser explicado o resultado daquilo que venha. E caso não tenha imunidade para hepatite, vai ser encaminhado para vacinar, vai ter orientação em relação às formas de prevenir, principalmente as questões ali de higiene, de cuidado com o alimento, cuidado com a água, também em relação a se proteger na relação sexual, o uso de preservativo, evitar usar materiais pérfluos e cortantes, alicate, agulha, compartilhar com outras pessoas. E isso tudo vai ser explicado também pelo próprio médico, o enfermeiro que for atender o paciente, né? E encaminhado, talvez, o paciente para vacinação, se ele tiver indicação de fazê-lo. Muitas vezes a pessoa já foi vacinada e até nem sabe disso. Então, é importante que procure essa assistência, leve seu cartão de vacina para que seja conferido e indicado o melhor tratamento, a melhor forma de prevenção possível, individualizada para cada um. Exatamente. Então, isso é fundamental, gente. Espero que vocês tenham prestado bem atenção, né? Nesse nosso bate-papo muito sério no dia de hoje. Doutora, muito obrigada pelo teu carinho, tua atenção. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema que também é tão importante. Verdade. Abração para a família. Obrigada. Aí vocês acompanharam esse meu bate-papo com a doutora Mariana, um bate-papo muito sério, que é sobre hepatites. E que muitas pessoas não dão valor, assim, é como ela falou. Muitas pessoas falam assim, você vai muito ao médico? Eu não vou, porque quem vai e está procurando doença? Eu não vou. E olha, tem muita gente que eu conheço dessa forma. Eu, às vezes, acho que até abuso nos exames, mas eu prefiro fazer demais do que menos, né? Menos assim eu fico, assim eu fico sabendo como está a minha saúde. Preciso trabalhar, né? Então, eu quero ficar mais tempo com a minha família também. Então, é isso, gente. E lembrando que essa matéria, todas as nossas matérias, estão lá no meu canal no YouTube, Programa Datamires. Entre lá, curta o nosso trabalho, dê um joinha, porque eu tenho certeza que quando você chega lá, lá no meu canal, você deixa um recadinho, como muitos, centenas de pessoas deixam recados para o profissional. O que nós fazemos? Vamos procurar o profissional e ele estará respondendo para você, tirando as suas dúvidas, como muitos profissionais no Programa Datamires fazem. Eu, doutor Augusto Legnani, já 17 anos, aí respondendo perguntas e tirando dúvidas de muitos. A doutora Mariana está aqui também para isso. Ficou na dúvida, assim que ela tiver espacinho na agenda, ela vem para o Programa Datamires e vai tirando as dúvidas, vai falando qualquer coisa que você precise saber nesta área, no assunto de hoje. Ok? Então, tá bom. Escreva-se. Aguardo você. Vou para o comercial e volto diretamente da Clínica Exata com a Lana. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Então vamos conhecer essa menina linda Quando eu vi as fotos eu falei assim Nossa, que menina linda Mas a gente vai conversando com os amigos e a gente vai encontrando aí vamos sabendo que é a Lana Tudo bem contigo, Lana? Tudo bem Você é uma menina muito bonita Obrigada Que idade você tem? Sete Agora a gente vai fazendo as perguntas A partir de que momento que passou pela sua cabeça de ser candidata a Miss Infantil Umarama 2023 Desde que eu tinha 6 anos porque eu sempre quis ser uma Miss Sempre quis? Uhum Gente, só o jeitinho dela sentar a gente já percebe, né? Então ela é toda glamurosa Ela tem uma desenvoltura de Miss E é verdade A sua avó Você não quer mandar um beijo para ela? Para a avó Marilda? Pode ser Então manda um recado para ela Um beijo, vó Te amo Pois é Essa avó Coruja está lá em Camboriú acompanhando toda a nossa matéria com a Lana A Lana O que precisa fazer para sair a candidata a uma Miss? Principalmente você uma candidata Miss Você dorme cedo? Alimentação tem que se cuidar? Como que é tudo? Os estudos você acha que tem que está na sua vida em primeiro lugar Fala um pouquinho a respeito da vida de uma candidata Miss Tem que dormir cedo e tem que comer alface tomate e cenoura Só? Arroz e feijão não? E arroz e feijão também Alana O que você gosta de comer? Eu gosto de comer arroz feijão macarrão alface cenoura e tomate É a comida predileta da Lana Agora toda candidata Miss é mesmo as Miss elas gostam muito de exercício físico já para ter um corpo bonito um corpo bem cuidado o que você faz para manter essa tua gente ela tem um corpo lindo e também a forma dela sentar é um espetáculo Fala um pouquinho a respeito Eu faço jazz e na escola eu corro bastante na educação física Você corre? Você gosta? É? E o jazz? O jazz a gente faz vários exercícios a gente dá estrelinha reversão e um monte de coisa a gente faz Assim você mantém o seu corpo bonito com desenvoltura isso é muito bom né? E te fazer uma pergunta do que aconteceu esses dias Vamos ver se você vai se você está antenada com as situações o que que você acha da Barbie? Ah eu gosto muito da Barbie Foi comemorado no mundo inteiro eu acho toda essa situação da Barbie Você foi uma menina que teve muitas Barbies ou não? Eu tenho muitas muitas Barbies É sério? Você faz coleção? Não Não? Mas tem muitas Mas também não dá para ter todas né? É Imagina só né? Todos os lançamentos da Barbie Quando você pensou em ser candidata a Miss infantil o que que os seus pais acharam? Eles Apoiaram? O papai apoiou? A mamãe apoiou? A minha mãe apoiou porque meu pai não liga muito Não? Mas a mãe apoiou É E é a primeira vez porque você tem mais dois irmãos É E a primeira vez que na família sai uma candidata? É É você E você acha que agora você saindo pela primeira vez candidata a Miss Humoram 2023 Você vai continuar ganhando ou não ganhando você vai continuar tentando ao seu título? Eu vou continuar É Porque você gosta Uhum Você estuda em que colégio? Colégio Educare É E quem são as suas professoras? Você lembra? Aham É a professora Paula Eduarda A professora Paula Cruz A professora Heloísa E a professora de inglês que é a professora Bianca E a de artes é a Lidiane Você está em que ano? Terceiro Terceiro ano? Nunca repetiu ano? Não Nota 10 sempre? Uma aluna dedicada? Gosta de levantar cedo? Eu gosto Gosta? Você estuda de manhã ou à tarde? À tarde À tarde? À tarde? Uhum Mas mesmo assim você gosta de levantar à tarde ou gosta de levantar cedo tem seus compromissos? Eu gosto de levantar cedo mas só que eu não consigo porque eu acordo lá pelas umas 10 É? Então tá bom Você é uma menina de 7 anos Uhum Mas você já tem sonhos? Eu já Eu sempre quis ir pra Disney e sempre quis desfilar na passarela e sem isso É? Uhum Você já já teve concurso no colégio que você já desfilou ou não? Não Não? Não? Uhum Porque às vezes acontece, né? No colégio tem concursos ou coisa assim concurso de beleza até a missimpatia Às vezes os colégios fazem isso É onde que a criança às vezes vai tomando gosto pela situação Ela foi muito aplaudida Então vai indo para este lado Mas ela nunca teve Então eu acho que ela está no caminho certo Eu acho Alana Vamos deixar aquele convite para o pessoal de casa que está te acompanhando Vamos lá Faça o pedido Para votar em você Votem em mim no site proarteventos.com.br Que horário acontece o evento? 20 horas Dia 1º de agosto Às 20 horas Local Centro Cultural Centro Cultural Então, pessoal Vamos lá prestigiar todas as candidatas que estarão nesse momento tão especial para elas E que eu fiquei sabendo Parece que é o primeiro evento infantil que acontece na nossa cidade Então, todos os municípios fiquem ligados porque é um evento muito bonito muito bacana mesmo E é onde a nossa grande amiga está desfilando Ela que é candidata a Miss Umarama Candidata Miss Infantil Umarama aqui no Paraná Então, manda beijos abraços para todos de casa Meu nome é Alana de Matos Queiroz Eu tenho 7 anos e estou concorrendo a Miss Infantil Umarama 2023 no site proarteventos.com.br Votem em mim Aí, vocês acompanharam? Então, esse bate-papo gostou dessa nossa candidata da Alana Alana é candidata a Miss Infantil Umarama 2023 Ela está aqui fingindo o seu voto Aí, vocês acompanharam esse bate-papo com a Alana Vocês viram só que gracinha, gente Gente, a postura dela Uma menina muito inteligente cheia de sonhos com 7 anos O sonho dela é ser manequim É estar na passarela desfilando esbanjando simpatia, beleza? Torcemos por você Torcemos por todas vocês Sucesso mesmo Então, ela deixou o recadinho aí pra vocês como votar nela tudo Então, façam isso Ela está esperando Criança cheia de vontade de sonhos e já tem objetivos Eu vou para o comercial e volto já já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Então, vamos conversar com a Kathleen Camila Pagliotto Ela é gerente desta clínica linda Então, se você está esperando pra saber agora mês de julho férias mais friozinho e quer fazer algum procedimento Mas se você está de férias está tudo certo Venha para a clínica, então Tudo bem contigo, Kathleen? Tudo bem, e com você? Tudo bem, graças a Deus Muito bom poder te ver Muito bom também estar aqui com você nesse momento Que bom Agora eu fiz umas anotações aqui Vamos saber, então o que a Estetic Face Humarama tem pra oferecer Eu anotei Quais são os procedimentos microcirúrgicos que acontecem aqui na clínica? Ah, legal, legal Então assim, aqui na clínica na Estetic Face Humarama nós temos de microcirúrgico a blefaroplastia que ela é um procedimento pra retirada do excesso de pele da pálpebra Vocês fazem assim aqui fazendo isso? Fazemos aqui procedimento aqui direto na clínica 60 minutos de procedimento e já está liberado Rapidinho assim? Rapidinho E fica linda e maravilhosa Fica linda e maravilhosa O resultado é excelente Principalmente as mulheres que na hora de fazer a maquiagem Sim E lindo Pálpebra maravilhosa bem maquiada tudo bem torneado sem excesso de pele Exatamente É isso que elas pedem Elas chegam aqui e falam Ah, eu quero passar uma sombra um delineado e a gente consegue proporcionar isso pra mulherada aí Ai, que bom Então, além da blefaroplastia nós temos também a lectomia A lectomia ela é um procedimento que a gente faz na aba do nariz pra diminuir essa aba do nariz Também é microcirúrgico a gente faz aqui em clínica e é bem legal Fica um resultado bem bacana ele dá uma afinada no nariz É certo? Aí nós temos também a automodelação e a otoplastia que é a correção da orelha de abano que a gente faz aqui Então, uma é feita por meio de fios todas elas são definitivas, tá? Então, uma é feita por meio de fios e outra é feita um cortezinho onde é colado, né? a orelhinha aqui atrás É um procedimento também bem legal feito aqui em consultório Nossa, quantas crianças principalmente que sofrem de bullying, né? E também tem... Eu conheci, né? Meninas que deixam o cabelo crescer pra cobrir, né? Coloca na frente pra não mostrar, né? É isso mesmo Você sabe disso que isso acontece muito Sim, a gente tem bastante procura aí de crianças, inclusive já que sofrem bullying na escola, né? Não querem mostrar e de meninos também que passam a vida escondendo aí atrás dos cabelos Mas o resultado é bem bacana vale a pena O investimento é curto o valor é bem acessível e é definitivo pro resto da vida Agora, todas as cirurgias por exemplo isso que é o bacana o bacana da Estetic Face que tem um médico Isso, o nosso doutor é o doutor Emanuel Lima, tá? Ele é especialista nessa área ele tem as especializações dele Ele é especialista em rinoplastia só que a gente não trabalha com a rinoplastia aqui mas ele é especialista em bleforoplastia todas essas cirurgias que eu disse ele é apto e especializado pra fazer Agora, o internamento é feito aqui na clínica mesmo ou feito no hospital? Esses microcirúrgicos eles não precisam de internamento, tá? A gente faz todo o pré-operatório que é ver se a pessoa tá apta a fazer e aí ele não precisa de internação é feito e em 60 minutos tá liberado Então Alguns você pode voltar à rotina normal até mesmo no outro dia bem tranquilo Olha que bom, gente quanta novidade boa Vamos falar assim de pessoa a gente sempre pergunta assim que idade que as pessoas procuram pra fazer certos procedimentos quem procura? Olha, a gente tá vendo essa procura cada vez mais antecipada Sério? Sim A gente tem jovens Jovens, jovens nosso público-alvo ali eu digo que começa dos 30 dos 30 anos a gente já tem uma procura bem grande e aí não tem diferença de idade a gente já tem de todos os públicos, né? Alguma cirurgia a gente já tem de crianças, né? a partir de 7 anos que é a automodelação a gente já consegue fazer e aí até a velhice a gente tem senhoras que fazem aqui blefaroflastia com a gente porque a gente sabe que conforme vai tendo esse envelhecimento a pálpebra vai caindo vai caindo então vai pesando dificulta, né? até mesmo na visão claro que sim então a gente tem essa disponibilidade aí de oferecer esse serviço pra todos os públicos olha quantas dicas boas, gente olha só agora as pessoas que fazem todo esse procedimento a recuperação é rápida não você falou que são procedimentos procedimentos rápidos isso que não precisa de internamento exato não tem aquele negócio chegar pro chefe assim chefe eu preciso de 15 dias aí de afastamento porque eu vou fazer um procedimento daí com a clínica que a estética fez você vai estar mentindo pro chefe não precisa tanto é verdade esses procedimentos eles são de recuperação super rápida até porque eles não são tão invasivos, né? eles são microcirurgias então geralmente você leva ali de 2 a 3 dias de repouso e a partir disso você já pode voltar às suas atividades normais cuidado sempre é bom, né? cuidado sempre é bom com certeza agora assim pra gente ver um resultado gostoso lindo a gente faz e também já quer se ver assim perfeito, né? com certeza leva tempo? não, super rápido, tá? a gente consegue já ver os primeiros resultados depende muito do procedimento por exemplo a bleforoplastia a gente já consegue ver um resultado imediato porque como é feito a retirada da pele claro, né? que vai ficar um edema porque a gente causa um trauma ali vai pontos vai pontos vai pontos isso, vai pontinho então a gente tira esses pontos com 10 dias aqui na clínica mas a gente já consegue ver o resultado imediato porque a pessoa já sai daqui já sem a pele já fica exato como é que fala? o câncer com cinja já marca o câncer o côncavo isso mesmo então assim um resultado final claro que ele vai a gente vai tirar os pontos com 10 dias vai levar um tempo pra esse corte, né? clarear mas assim com 15, 30 dias já consegue ver um resultado excelente e a partir disso é só o tempo de clareamento mesmo do local tem pessoas que tem uma recuperação super rápida sim de paciente para paciente isso, exatamente cada organismo reage de uma forma alguns mais rápido outros mais lentos tem uns que é mais preguiçoso sim mas o resultado vem isso que importa com certeza bom, os procedimentos você já sabe que são procedimentos bem rápidos resultado muitas pessoas acham que fazer uma cirurgia ela já no segundo dia terceiro dia já está bela e formosa não é assim tem muitos resultados de cirurgias ou microcirurgias que é 20 dias um mês mais pra ele desinchar bem pra ficar tudo nos conformes e daí sim você poder exibir tudo aquilo que você deseja isso mesmo como é o pós-operatório quantos dias de repouso qual o prazo para os pacientes vir e também tirar os pontos então é como ela falou é tudo rapidinho os pontos por exemplo da pálpebra com quantos dias? com 10 dias a gente já faz a retirada e a orelhinha vai pontos? vai pontos e aí a orelha vai 15 dias pra gente fazer a retirada 15 dias isso demora mais? é o que mais demora é a orelha 15 dias de pontinha muita cartilagem isso, exatamente então a automodelação ela só vai ponto a otoplastia ela já vai faixa então usa faixinha 15 dias volta a gente retira os pontos e aí começa a usar faixinha só pra dormir eu acho um procedimento maravilhoso porque a maioria das crianças que tem a orelha de abano elas sofrem muito no colégio não só no colégio junto com a turminha numa brincadeira e tudo então chama de orelha de elefante orelha de telefone público ai eu já ouvi tanta coisa é muito triste é verdade e as crianças sofrem com isso então sempre nós temos que cuidar muito com isso os pais prestarem atenção nos filhos e se tiver que fazer a cirurgia vamos fazer a cirurgia é uma cirurgia que é viável praticamente pra todo mundo cabe no seu bolso direitinho não é uma cirurgia cara na verdade isso mesmo é uma cirurgia de valor acessível todas as nossas são tá a gente tem parcelamento a gente parcela sem juros até em 10 vezes e o valor é bem legal vale muito a pena sempre favorecendo o paciente com certeza o cliente né Catra isso mesmo o deixa eu ver já falamos dos cuidados pós-operatório as microcirurgias são definitivas ou não de tudo que acontece por aqui pálpebra a orelha de abano o que mais que faz a lectomia nós fazemos a lóbuloplastia isso a lecto é do nariz e também a gente usar tanto brinco pesado que você deixa a orelha e rasga e aí a gente faz o conserto dessa orelha pra poder possibilitar novamente o uso do brinco exato será que ela precisa rasgar ou também com a idade vai passando ela fica mais flácida né isso a gente faz dos dois tanto do buraquinho mais alargado diante da flacidez quanto quando rasga até mesmo dos alargadores que teve uma época que era muita moda usar aqueles alargadores que deixavam o buraco maior os jovens usavam bastante então a gente também faz essa correção desse buraco mais alargado tá então todas as nossas microcirurgias elas são de resultado definitivo o que que acontece por exemplo no caso da blefaroplastia ela é uma cirurgia definitiva mas que a gente tem o nosso envelhecimento natural ao longo da vida isso é normal normal então quando os clientes perguntam é definitivo é pra sempre sim a gente vai retirar essa pele que você tem em excesso e a partir disto você vai continuar com o seu envelhecimento natural claro que nunca mais vai ser na mesma proporção né mas como toda cirurgia o nosso envelhecimento continua e aí pode ser que venha novamente essa flacidez mas vai demorar anos verdade a blefa é assim se você engordar bastante e depois emagrecer daí vai sobrar a pele sim não só aqui no corpo todo no corpo inteiro exatamente então por isso que é uma cirurgia que depende com a idade que você vier fazer você nem vai fazer mais não é? isso vamos imaginar com 55, 60 anos talvez você nem precise nem volte a fazer porque tem muitas pessoas que ela se mantém né mantém o peso tranquilo uma pessoa tranquila que cuida bem da saúde da alimentação dorme legal nossa uma cirurgia dessa ela aguenta super bem muitos anos isso e a gente também tem os procedimentos pra manutenção dessas cirurgias por exemplo a gente faz a blefaroplastia e a gente consegue manter os resultados com botox que a gente faz toda a parte de harmonização facial aqui também os preenchimentos então às vezes a olheira aqui de baixo pra não vincar aqui nessa parte lateral então assim você faz e aí você mantém o resultado pra você ter ele mais duradouro verdade a toxina botulínica é muito importante por isso por esse motivo que ela falou a pele não vai quebrando não vai marcando é uma forma de você prevenir aquelas marcas que depois são marcas permanentes então nossa tem pessoas assim que é fundo aqui com certeza muito então e aí depois que marca não reverte então tem que prevenir mesmo pra que não aconteça né é então a toxina botulínica eu acho assim que é um passo muito importante sempre falo se todo mundo pudesse aplicar é verdade é recomendado pra todo mundo porque os resultados são maravilhosos né verdade tem assim algo de especial quantas vezes pode pagar a toxina ou não todos os nossos procedimentos a gente parcela até em 10 vezes tá nossa tranquilo hein gente vale a pena vale a pena vale a pena é quais são as cirurgias que mais fica que dá hematoma que mais dá hematoma é ó a gente tem a blefaroplastia completa que é a que a gente faz na pálpebra superior e na inferior tá e aí faz toda em volta essa deixa bastante hematoma na parte de baixo já fica bem inchado fica bem inchado aí a gente faz associação com a drenagem com o tape em pós-operatório tá então o paciente ele vai ter que voltar aqui pelo menos umas 5 vezes depois da cirurgia pra gente drenar né a esteticista ela vai drenar vai fazer a utilização do tape pra auxiliar nesse edema e nesse geralmente nesses hematomas que ficam tá todas as outras são bem tranquilas quase não fica hematoma já são hematomas menores né que sai mais rápido essa é a mais que fica um pouquinho mais então quando a gente vai fazer a completa a gente já deixa avisado que vai levar ali uns 15 dias de olho bem roxinho e depois vai normalizando porque geralmente às vezes as pessoas ficam pensando né nossa vou ficar muito feia né vou ficar muito inchada ou coisa assim não inchada inchados vamos falar assim porque é um procedimento que tanto as mulheres e os homens estão fazendo hoje os homens estão bem vaidosos com certeza e o nosso público aqui da clínica 50% é masculino tanto que é uma surpresa aqui pra gente né porque a gente pensa que grande parte vai ser mulheres e não os homens tem cada vez mais se cuidados e nosso público tem aumentado muito na parte masculina aí cada vez mais então vale a pena vocês estarem procurando a clínica Estetic Face aqui em Moarama e fazer os seus procedimentos e como ela falou dá pra fazer até em 10 vezes facilitando mesmo os pagamentos tanto para você homem quanto para você mulher para você jovem e para você criança tem pra família toda todas as idades quer fazer algo diferente pra melhorar a sua aparência né a sua estética é com a Estetic Face então é só vir e aproveitar isso você quer deixar algum endereço algum telefone claro com certeza nós estamos localizados aqui na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca número 3060 bem pertinho do Hospital Semil quase em frente ao Hospital dos Olhos aqui tá é bem fácil a localização ótimo algo mais que você queira deixar ó então vamos lá o nosso WhatsApp para contato é o 449-9124-1538 pode chamar a gente que a gente vai estar lá esperando vocês para atender e sanar qualquer dúvida que tenha ficado é isso aí gente então é só conversar com as meninas como que é o nome da nossa recepcionista a Bruna a Bruna tá lá esperando para atender vocês é isso aí é só conversar com a Bruna uma simpatia de menina e faça a sua agenda agenda com ela e faça uma visita na clínica uma visita sem compromisso as vezes quer ver como é que fica tudo direitinho quero fazer isso mas como que vai ficar tire todas as suas dúvidas faça uma visita na clínica uma clínica linda que está aqui esperando por vocês fica perto do Hospital Semil isso bem pertinho quase na mesma avenida exatamente gente bem pertinho vale a pena já conversamos com ela também vocês viram só quantas coisas boas essa clínica tem para oferecer para vocês muitas novidades então o Barama tem essa clínica com muitos procedimentos aqueles procedimentos que vocês procuram e que as vezes você tem medo de ficar hospitalizado ai vou ficar no hospital coisa assim tem muitas cirurgias micro cirurgias que fazem na clínica e você está liberado logo logo e já rapidamente pode voltar para o trabalho e agora que é as férias de julho vale a pena vocês estarem fazendo esses procedimentos e voltar para o trabalho lindos e maravilhosos e as crianças sem os probleminhas né que gera tanto burro que é a orelhinha de abano vale a pena e o narizinho também eles afinam o nariz aqui também abaixo a abinha do nariz como a gente fala tá bom gente eu vou para o comercial e eu volto já já com culinária abro uma poupança poupa e poupa e aberta são milhões em prêmios entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco concorra a milhões lindos no seu bolso promoção poupança premiada Cicred traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro pessoal eu já estou na minha cozinha no dia de hoje hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamires hoje nós estaremos fazendo esta receita é uma receita onde vai poucos ingredientes mas ela é saborosa nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce ok então a nossa culinária está começando a nossa dica é com maçã vai maçã canela em pó açúcar diet forno fogão uns cravos da índia e água vamos começar então então eu vou começar assim eu vou pôr um pouquinho de água gente a minha maçã é tão grande aqui só tem uma maçã e eu estou fazendo com a maçã Fuji então aqui está procure trabalhar com suas luvas tudo bonitinho aqui eu já vou colocar um pouquinho de açúcar que eu acho que já é suficiente vou colocar uns cravinhos da índia e seis mais ou menos para não ficar muito enjoado aqui agora é você ficar atenta e vai mexendo ok eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho e e daí eu já e nós já continuamos depois eu coloco a canela em pó ok vamos deixar cozinhar um pouquinho agora agora a nossa maçã está cozida quando eu coloquei a maçã aqui eu coloquei água que cobriu a maçã ok agora eu vou colocar eu vou colocar uma colher tipo sopa de canela em pó e vamos deixar ela ferver tá a canela é tudo de bom essa maçã ela é azedinha vocês sabem então se você gosta mais azedinha manera no açúcar gosta mais docinho coloca um pouquinho mais de açúcar tá beleza agora nós vamos deixar ferver mais um pouco lembrando você pode fazer com abacaxi com pêssego tá outras frutas do jeito que você quiser eu prefiro com maçã então vamos esperar mais um pouquinho e daí está pronto eu já estou colocando aqui na minha taça porque eu fiz com uma maçã grande olha que bacana que fica essa é uma culinária deliciosa e fit vamos colocar uma canela em pau aqui para enfeitar a nossa culinária no dia de hoje eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim né pra esfriando porque isso aqui está muito quente isso aqui é uma delícia eu amo hum o docinho da maçã e com açúcar e a canela fica bem saboroso vale a pena você seguir a nossa dica então do doce saudável e o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho e atenção de vocês eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa e trazendo sempre informações de um lado do outro de muitas especialidades muitos assuntos e eu conto sempre com o teu carinho e com a sua audiência família Gasperin meu beijo meu abraço e até uma próxima tchau 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 tchau